Música 2020 Este é o ano que estamos descobrindo o quanto somos capazes de criar soluções diante das adversidades reforçando a capacidade de aprender coisas novas Nós vamos realizar o Maker Day Brasil mas de um jeito bem diferente Vamos experimentar uma edição totalmente online onde toda a comunidade poderá se conectar e compartilhar suas práticas e ideias Bem-vindo ao Maker Day Brasil Música 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 Olá pessoal Estamos aqui hoje para a terceira edição do Maker Day Brasil Sejam bem-vindos ao American Space CCBO Goiânia O Maker Day Brasil 2020 está incrível com atividades voltadas para o Steam Você sabe o que é o Steam? São atividades que envolvem ciência, tecnologia engenharia, artes e matemática Hoje você vai descobrir o cientista que há em você ou engenheiro ou artista que habita em você Gostaria de ressaltar que nossas oficinas foram gravadas seguindo todos os critérios de segurança estabelecidos pela OMS Então, vamos começar? Olá a todos, sejam bem-vindos ao Maker Day Brasil 2020 Nessa atividade nós vamos fazer o experimento da catapulta Mas antes, vamos contextualizar o uso da catapulta na Idade Média A catapulta era utilizada como armamento bélico para lançar grandes rochas ou grandes balas de um lugar ao outro por alguns exércitos de alguns países, de alguns reinados, por exemplo Mas qual é a parte científica por trás desse experimento? Cientificamente, a catapulta foi construída como uma mola propulsora para lançamento de partes de algum tipo de objeto com uma determinada massa até uma distância observável seja em metros ou até mesmo em quilômetros depende do tamanho da catapulta A catapulta é desenvolvida através de um processo em que você usa a força elástica aplicada a uma haste que é colocada então um certo objeto por cima dela e ao você pressionar esta haste e você soltar ao mesmo tempo ela usa essa velocidade de arranque para lançar este objeto até uma determinada posição ou até um determinado alto O que ocorre é que você pode colocar um objeto aqui de uma massa menor como essa bolinha de algodão atingindo uma distância menor à medida que você lança na catapulta O que você pode fazer também é acrescentar um botão, uma bola de gude Enfim, vai da sua curiosidade, da sua engenhosidade em fazer a sua catapulta Cada distância depende da força que você aplica a esse processo da força elástica e motora promovida pela catapulta Agora é sua vez Vamos aprender a fazer juntos a catapulta? Veja que exemplo incrível de brinquedo que você pode ter aí na sua casa Olá pessoal, aqui é a professora Jaqueline do CCB Goiânia Bem-vindo ao Maker's Day Brasil E nós estamos aqui hoje para aprender a fazer uma catapulta de palitinho de sorvete Vamos lá? Bom, para fazer o nosso projeto nós vamos precisar de palitinhos de sorvete Liguinhas de borracha Pode ser qualquer cor que você tenha em casa Tá bom? Nós vamos precisar de uma tampinha de plástico De qualquer garrafa pet que você tenha em casa Pode ser inclusive daquelas caixinhas de leite Tudo bem? Vamos precisar de fita adesiva Pode ser aquela transparente também E papel ou algodão para fazer a nossa munição Esse é o material para o nosso projeto Então vamos lá? Tchau 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 Nós vamos começar fazendo a nossa base Para essa base nós vamos empilhar sete palitinhos, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete palitinhos Nós só vamos empilhar E vamos uní-los com uma liguinha de borracha Eu vou fazer o meu amarelo e azul que são as cores do Brasil, tá? Então é só virar Pronto, só isso Firmamos de um lado Agora vamos fazer o mesmo do outro lado Tenta puxar um pouquinho Tenta puxar um pouquinho a liguinha para ficar bem firme a sua base Ó Tá firme Esse daqui também Certinho? Essa é a nossa base Agora nós vamos fazer a segunda parte Nós vamos precisar de mais dois palitinhos de sorvete Um palitinho você vai colocar embaixo E a nossa estrutura vai vir aqui, ó Você vai medir O meio do palitinho, certo? Você vai colocar uns dois dedinhos depois do meio Então olha a distância que vai ficar Meio Você vai colocar mais ou menos aqui, tá bom? E aí um palitinho por cima E agora que é o principal Nós vamos ter que pegar uma liguinha de borracha E unir esses dois palitinhos Nessa extremidade de cá, tá bom? Pra ficar mais fácil Primeiro nós vamos firmar no meio da catapulta E depois a extremidade dela Pra nossa catapulta ficar bonitinha Eu vou fazer azul e amarelo Então agora eu vou fazer primeiro Eu vou firmar no centro, tá bom? Olha só Nós vamos pegar um lado E vamos cruzar Então virou a liguinha E a gente vai fazer várias vezes Até ficar bem firme Mais uma vez Cuidado pra não estourar a sua liguinha Ai, 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 ai Certinho Olha, agora nós vamos fazer o contrário do outro lado Porque senão vai ficar torto, tá bom? Então a gente acerta aqui E vamos fazer a mesma coisa do outro lado Olha Uma pra ficar Bem certinho Cuidado pra não estourar a liguinha Acho que deu só mais uma vez E firmou Pronto Olha Tá bem firme Agora só falta O finalzinho Que é juntar essas duas partes aqui Eu vou fazer de amarelinho também Puxa bem Pra ficar bem firme Nossa estrutura tá pronta Lembra que as borrachinhas do meio Tem que ser cruzadas, tá bom? Pra você firmar bem Agora nós vamos fazer a base Pra nossa munição Nós vamos usar uma tampinha De garrafa Uma tampinha plástica E vamos colar aqui em cima Você pode colar Usando simplesmente Uma fita adesiva Vou pegar aqui um pedacinho Você pode usar Lembrando que pode ser A tampinha do seu leite A tampinha de qualquer produto Que você tenha em casa Tá bom? Eu posso colar? Pode Você pode usar Uma cola Se você tiver em casa Pode usar uma cola quente Tá bom? Na hora de firmar a sua tampinha Lembra de deixar uma pontinha Pra você colocar o dedo Pra você poder fazer A estrutura Saltar, tá bom? E pra finalizar Nós vamos fazer A nossa munição Além das bolinhas de algodão Nós podemos fazer Bolinhas de papel Então pega um papel Que você tem em casa Amar Dá uma amassadinha nele Põe um outro papelzinho Por cima E pronto Nós temos a nossa bolinha E pra brincadeira Ficar mais divertida A gente pode fazer A competição Você pode chamar Os seus irmãos Papai, a mamãe Pegar uns copinhos plásticos Ou uma vasilinha Que você tenha Colocar do outro lado Da mesa E aí você vai fazer A competição Pra ver quem consegue Acertar Dentro do copinho Ou mais longe Você pode usar A bolinha de papel O algodão A bolinha de gude E ver Qual que vai mais longe Será que a bolinha De algodão Que é mais leve Vai voar mais alto? Ou será que A bolinha de gude Vai mais alto? E essa foi Mais uma oficina Do Maker's Day Brasil Você recebeu Goiânia Obrigada pela sua participação E não perca As próximas oficinas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau